Música Bom gente, estamos indo agora para o centro do Porto Lá a gente vai descer no Bolhão Para fazer vídeo para vocês O que vocês pediram é um vídeo na Decathlon E também tem uma loja que é muito legal Também de bugigangas Que eu sei que vocês vão adorar E tem lá no centro Além disso a gente vai passear um pouco Vamos ver o que a gente vai fazer lá E eu mostro tudo para vocês Música Adivinha o que a gente está comendo Adivinha Esse aqui é Double Big Mac Que é o mesmo preço do normal Às vezes eles fazem essas loucuras Que vem com quatro carnes E o Big Mac normal Tem a caixa Double Big Mac e Big Mac normal Esse aqui foi um euro Que a gente pediu na aplicação Do McLovers Tinha promoção Batata grande e frio grande Vamos ver quanto é que deu o total Deu 12,40 13,40 o total De tudo Dois Double Big Mac Dois Big Mac normal E mais Tudo isso 13,40 Estamos aqui na C&A Do Via Catarina E aí eu comecei a olhar Tem umas coisinhas bem baratinhas Eu vou mostrar aqui para vocês Uma coisa bem linda Tipo esse aqui A princípio está com 50% de desconto Ele é amarelinho com rosa Combina com minhas roupas Olha só esses casaquinhos aqui Espera aí Nossa, que nove euros Esse brilhozinho Esse aqui nove também Bem lindo esse, olha Nove Vamos ver esse aqui Cheio de brilhos Nove também Esse aqui nove, olha Enorme Bem grandão Vamos ver esse aqui Nove também Esse aqui também é nove Dezenove E nove Bem lindos eles Bem quentinhos Esses brusões coloridos Olha, tudo nove Vamos ver essa jaqueta aqui Dezenove Essa jaqueta bem grandona Essa aqui também é dezenove 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 Essa branquinha Esse aqui está com cinquenta por cento Um dia só Setenta e nove Com cinquenta por cento Vamos ver ali Acessórios Cinco com cinquenta por cento Ó, até as mochilinhas Com cinquenta por cento de desconto Era catorze com noventa Tem umas bem bonitinhas Ai, que linda essa bufa Dezenove com cinquenta por cento de desconto Bem linda Tem esses coisinhas aqui Tudo a partir de dois Vamos ver Um 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 Olha que bonitinho para botar lente de contato fofinho que é isso aqui. Nossa, isso aqui era apontador, mas está até quebrado, coitado. Olha que amor isso aqui. Olha que fofinho. Olha o que mais tem que vir. Borrachas fofinhas. Puxa, o apontador está muito bonitinho. Tanto que está no euro também. A gente vai ir agora no supermercado brasileiro que tem aqui, no centrão do Porto, que é perto da Estação da Trindade. E eu vou mostrar para vocês. Tchau. 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 Açaí, R$13,50 e R$2,99. Pãozinho de queijo, R$2,99. Mini churros. Esse eu vou pegar aqui, xixi. Não, R$85,00 não só está bom. Olha aqui. De Bento Gonçalves, deve ser o sumo de uva. R$1,99. Deve ser o sumo mesmo. Olha, tem concentrados. Quanto é que está aquele, amor? Consegue ver? R$1,50. R$1,50. Olha a aurora. Olha para os gaúchos de plantão. R$15,99. Sazon, R$1,75. Vários temperinhos. Leite de coco. Quanto é que está aquele grandão ali? R$1,99. Minhozinho. R$1,60. Está bom o preço? Quanto é que está o rosto de uva? R$9,50. R$5,00. Sagozinho que a turma fez. Ah, a tapioca está R$1,99. Tijo de tapioca. Mistura para pão de queijão e trinco 70 centímetros Quanto é que está o mesquilho? Quanto? Olha as rosquinhas 13,50 13,79 Ah, isso aqui é bom, os sequilhos, quanto é que está os sequilhos? Ali 4 Traquinas, 1,40 Nescau, 4,99 Café, vamos ver, Café Melita 8,99 10,50, tradicional Olha a Superliga para fazer coisa, 1,75 Brigadeiro Cuiabada, 2 Bananada Serenata de amor, quanto que está? 5,50 Olha que delícia essas coisas que eu amo 10 centímetros Sonho de valsa Passaquinha Cocada 4,99 7,99 2,50 Do da Jean Está barato Tem até produtinhos para o cabelo, muito legal 3,99 Paçoquita, gente Saudade de Paçoquita Os panetones é 4,99 12, 13 unidades Agora a gente está indo aqui nesse complexo perto do supermercado brasileiro Que tem um supermercado que é bem leal que é o Frost Que eu vou mostrar um pouquinho para vocês Logo que a gente chegou aqui em Portugal A gente estava bem pertinho daqui da Trindade Então a gente conhece bem esse supermercado Porque a gente ficou um mês por aqui E a gente adora Tem muitas coisinhas boas E também foi o primeiro impacto com as coisinhas mais baratinhas Olha só, sempre que eu vou no supermercado eu procuro algum que seja com leite de soja Ou leite de aveia, sei lá Que seja a base de vegetais Porque eu não posso tomar leite de vaca Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui, colombidista Esse aqui, vegetal Muito legal Da Alpro 1,94 Tem esse aqui também, go to Com cappuccino Com leite de aveia Que top 1,59 Primeira vez que eu encontro Vou ter que provar, né Fazer o que? Achou tuas barrinhas Quanto é que estão? 1,5 Ah, é baratinho Que beleza Olha, eu achei isso aqui Lembra que eu sempre procuro de leite coisa E esse daqui é Finalmente Achei Ai, meu Deus Leite condensado Não posso ver isto Que delícia E aqui é uma ótima pedida Essas mortandichinhas Ah, então 1,20 Antes era 1 Mas ela é dessa marca nobre E a gente mais vê aqui, né Do que os outros supermercados Olha o preço do Crunch 95 Ai, olha isso Parece as coisas da Kinder 1,12 Ai, tem várias coisinhas boas Ai, não posso olhar Ai, olha É do Pets Ai, que delícia Quantos chocolates Nossa, aquele deve ser bom, hein 2,69 Choco e cookie 2,96 Essas coisas da Milka Aqui, minha filha Pode ter certeza Que é bom Em todos os supermercados Aqui tu tem que comprar sacola E ai, a gente vai pegar essa de papele Que é 10 centimos As normais também são 10 centimos Aquela de plástico A gente vai pegar essa Tomei o coisinha, ó E tem um gostinho de café bem suave Com um leitinho muito suave Então não é assim Aquele capstino Maravilhoso, né Mas também não sei se é muito diferente Dos outros normais De qualquer jeito O que é 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 o que